Nós estamos aqui com o ator Ricardo Conte e ele vai contar um pouquinho do trabalho e do filme que agora está em exibição nos cinemas. Ricardo, é um prazer recebê-lo aqui. Você pode contar um pouco sobre a sua trajetória de vida como ator? O prazer é meu. É um prazer estar aqui falando desse filme que a gente tem tanto carinho, que é o Ariake. Eu sou um ator carioca, fiz muito teatro, fiz muitas participações em TV, morei fora durante algum tempo fazendo bastante teatro, principalmente. E em cinema eu fiz participações e o Ariake é o momento que, como a gente costuma dizer, para todos os envolvidos nessa produção. O Ariake é uma coprodução Brasil-Estados Unidos, que envolve grandes atores. Um time de primeira, que é o Isaiah Washington, que é um ator muito conhecido nos Estados Unidos, porque era um dos protagonistas da série de maior audiência americana, que é a Grey's Anatomy. Murilo Rosa, que é um grande ator conhecido da TV e que tem feito muito cinema nacional. Tânia Kalil, também muito conhecida do público. E eu sou o quarto protagonista desse time, fora vários outros grandes atores do Ceará. Esse filme foi criado originalmente para ser feito no Arizona, dentro de um argumento que trataria de ficção científica. E com direção do Gerson Sanjenito, que é o diretor da Reef Pictures. Ele vive nos Estados Unidos já há muitos anos. E em parceria com o Halder Gomes, que é o produtor e produtor executivo do filme, e de todas essas parcerias da Reef Pictures com a Estação Luz, a ATC Entretenimentos, a Boa Vontade de Filmes. E essa sequência de filmes que a Estação Luz tem feito, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, As Mães de Chico Xavier, surgiu então essa vontade e essa ideia do Halder de trazer essa produção que seria no Arizona para o sertão do Ceará, Quixadá e Quixerá Mubim. Por isso, poeticamente chamado de Área Q, um local que é uma das capitais da ufologia no mundo, porque tem muitos casos de avistamentos e de abduções até. A própria Raquel de Queiroz, a nossa famosa escritora, conta, tem um relato dela famoso na revista Cruzeiro, falando de um avistamento que a família dela tiveram. E assim nasceu o Área Q. Eles começaram a escrever o roteiro, o Halder falou e levou o Gerson e a roteirista, que é a Júlia Câmara, a investigar todos esses acontecimentos no sertão do Ceará. Em março de 2009 esse roteiro estava pronto, em setembro a gente estava no set filmando. E, desde a primeira vez que eu li o roteiro, eu fiquei muito encantado, porque, primeiro, é um precursor do cinema brasileiro em ficção científica. É o primeiro filme que trata desse assunto, que ousa em tratar desse assunto no Brasil. E, fora esse argumento, não é um filme de ficção científica. É um drama pessoal desse personagem, que é o do Isaiah Washington, que perde o seu filho. E é enviado, ele é um jornalista muito conceituado nos Estados Unidos, ele é enviado pela revista para investigar esses fenômenos no sertão do Ceará. E essa história vai envolvendo a vida dele, vai se conectando com essa situação que ele está vivendo, muito mais do que ele poderia supor. Então, como pano de fundo, a gente tem essa história, essa ficção científica, trazendo uma mensagem positiva, diferente da maior parte dos filmes americanos que a gente costuma saber, onde são insetos gigantes que vêm de outros planetas para devastar a Terra. Não. É uma visão positiva disso. Tendo esses alienígenas, ou esses seres evoluídos, ou como queiram chamar, como os nossos heróis, como seres que vêm nos trazer uma mensagem de paz, de renovação, nos dar um alerta de que é o momento de a gente cuidar do nosso planeta, porque, senão, a gente vai acabar com o que a gente tem de melhor. Então, foi um trabalho bom? Foi um trabalho maravilhoso. Foi um presente. O personagem que é o Eli Osvaldo, que é esse guia turístico, é o alívio cômico do filme, né? Dentro de toda essa tensão, foi um grande desafio para mim, porque o filme é 80%, 90% falado em inglês. Eu estou com o personagem do Isaiah, todo o filme, traduzindo ele para as pessoas. E eu sou um cearense no filme. Então, esse Cearenseis, que é o dialeto lá do Ceará, dominar isso, aprender isso, tentar colocar um pouco disso no inglês, foi um desafio, mas foi um grande presente. Ainda mais trabalhar com esse time de primeira, foi um grande prazer. Agora, para finalizar a nossa entrevista, ele vai deixar um recado aqui para o pessoal. Pode falar. Então, amigos, quero convidar vocês, vocês têm um compromisso conosco com o cinema brasileiro nos cinemas. Estreou dia 13 de abril e está em cartaz na sua cidade, área Q. Conto com vocês. Má. Asuka Ushigata. Ele trouxe isso. Hira! Hira! Eu sei sobre você e seu filho. Imagina um mundo tomás com milhares de pessoas como o Gandhi. Você tem meu filho? Deixe a brincar comigo! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri